Vamos tratar o viés e desapegar do mercado de anterior para o outro também, pegar um mercado muito bom, você pega o viés de compra, que ele sobe e aí no outro dia tem um certo contexto legal, você também insistir e acho que é legal ter. O viés vem de onde? Da própria pessoa. Então, o viés vem do que você acha, não do que você sabe. O que você acha vira o que você quer. Isso é um grande problema. Eu já sofri muito na vida com o viés, mas quando eu era grafista. Porque quando você é grafista, você vê alguns padrões que eles inventam lá e que o trouxa acaba acreditando. Nada conta quem é grafista, mas eu, depois que eu entendi o que era mercado, eu via que eu não entendia bosta nenhuma. Os caras inventavam uns padrões lá que... Eu sempre falo que uma figura é muito abstrato. Se eu te der uma figura e falar para você que você enxerga, é diferente do que ele vai enxergar. Então, ou seja, vocês estão olhando para a mesma coisa, mas você vai ter a sua interpretação e ele vai ter a dele. Baseado no que você sabe, baseado no que ele sabe. Então, é muito interpretativo. O mercado não pode ser isso. Então, acaba gerando muito viés em mim, em gráfico. Tanto é que quando eu comecei, de fato, vi que tinha outra saída, fluxo, as coisas. Eu nem pensei assim, vou migrar aos poucos. Falei, vou largar isso aqui, vou aprender isso aqui. Não foi fácil ter um processo todo de você abandonar alguma coisa que você viveu por anos. Eu fiquei por anos usando o gráfico. Enfim. E dava muito viés. Por quê? Porque eu enxergava uma coisa ali, um padrão, alguma coisa, eu queria que aquilo acontecesse. Isso vira viés. Não é o que eu sei. É o que eu quero que aconteça. O que eu acho que vai acontecer e o que eu quero que aconteça. Então, eu encho tanto o saco de vocês por causa de contexto por isso. Contexto é o que você sabe. E mesmo assim, quando você sabe, você precisa ver outros botando aquilo para funcionar. Entenda outros que entendem, de fato, o dinheiro para movimentar o mercado. Grandes players e tudo mais. Por isso que no mercado, por mais que você saiba, o contexto é de alta. Será que é só para mim? Eu quero ver outros motivados a querer isso também. Se eu não vejo outros, também não é para mim. Independente se eu estou certo ou não. Eu acho que essa linha de raciocínio é importante sempre ter. É o que eu sei, juntando com o que eu vejo, o que os outros deveriam saber também. Espera aí, se eu sei e eles não sabem, quem está errado? Provavelmente eu. Provavelmente eu. Eu sempre falo. Cara, eu não canso de dizer isso. Você acha que eu chego 5h30 da manhã aqui de tonto, de trouxa? Não. Cara, eu chego esse horário porque eu preciso ter confiança no que pode acontecer no dia. E como eu vou encarar tudo o que aconteceu no dia? Se eu não chegar 5h30, eu não consigo estudar tudo o que eu acho que é importante eu entender, estudar, procurar, pesquisar. Então, a minha confiança vem disso. Só que assim, a confiança baseada no que eu sei. E repito, se eu não vejo isso refletindo na tela, eu não faço nada. É isso que está. Eu não tenho problema de não fazer nada. Eu não tenho o mínimo problema. Sabe por quê? Eu confio que se hoje não tiver nada para fazer, eu confio que amanhã eu estou pronto para o mercado de novo. E amanhã pode ter alguma coisa para fazer e eu vou estar pronto para tirar desse mercado. Seja amanhã, seja depois de amanhã. Hoje, praticamente eu não fiz nada. A não ser no ACP, que eu aproveitei muito a movimentação do ACP. Mas ontem foi um dia espetacular. Não esperava que o dia fosse o que foi. O que eu fiz ontem, fez por segunda e fez por hoje. Estou preocupado de não ter feito muita coisa hoje no dólar aqui. O grande X ainda, para todo mundo, quem está aqui, quem está em casa, é a porra da mania que achar que todo dia tem obrigação de fazer alguma coisa. Porque se você não fez, está errado. E aí você fica querendo cavar alguma coisa que não tem para ser cavada. E aí vira expectativa, vira querer, vira uma série de coisas que não a realidade do que está acontecendo. Quantas vezes o mercado não tinha nada para fazer e você ficou tentando cavar alguma coisa e terminou o dia enrolado? Não cabe nas duas mãos. É isso. Por quê? É o querer. Por que vocês estão mostrando o JP, hein, meu? Então, é muito a gente colocar as nossas expectativas na frente do nosso entendimento. A vida a gente faz muito isso, né, pessoalmente. A gente coloca muitas expectativas na frente do entendimento. Cara, mercado não é lugar de expectativa. É lugar onde é a realidade do que você sabe e do que você está vendo. A gente está na frente da tela, a gente tem como ver o que está acontecendo. Puta, ah, mas era para estar subindo, não está subindo. Ué, então não está acontecendo nada. Quiser fazer o quê? Você tem lote para fazer subir? E eu não tenho. Eu não tenho. É isso, eu não tenho. É que nem eu falo na vida, né, cara? Você tem um problema. Aí, esse problema, você não consegue dar solução para ele. Está solucionado. É a mesma coisa. Mercado. Ah, acontece de alta, por exemplo. O mercado não está subindo. Eu consigo fazer ele subir? Então, acabou. Está resolvido o problema. Não tem nada para fazer. Enquanto alguém não estiver fazendo o cenário que a gente entendeu, que a gente confia. Enquanto ninguém estiver fazendo esse cenário acontecer, esse cenário não existe. Lembra, contexto não é timing. Ah, eu sei que o contexto é de alta, então eu já vou abrir e vai sair comprando. Quantas vezes a gente não viu o contexto era de alta, por exemplo, o mercado abre, cai, um monte. Aí, arrebenta todo mundo que já saiu comprando a abertura. Aí, depois, o mercado arrebenta, subiu o dia inteiro. Só que aí, às vezes, você até pega alta para consertar a merda que você fez no começo do dia. Ao invés de esperar ver o mercado acontecer aquilo. Cansei de ver isso. Cansei de fazer isso no passado. Entendeu? Então, em uma hora, a gente tem que aprender com isso. Então, aprender assim, a sua expectativa não vale nada. Nada. O que você sabe, vale. Mas o que você sabe tem que servir. Por isso que eu falo contexto, disciplina, técnica. Ô, Latos, eu já ouvi você falar algumas vezes da sua história, né? E teve uma coisa que você falou que eu fiquei me perguntando. Quando você disse que você saiu do seu emprego na época, você falou que logo na primeira semana, você perdeu, sei lá, 70%, 80% de tudo que você tinha guardado para utilizar no mercado, né? E aí, lógico, você ficou numa situação de bosta. O que você, naquele momento, mudou? Que as coisas começaram a... Tipo, alguma coisa, você viu um resultado, tal? Em quanto tempo meio que ficou nesse processo? Porque eu percebo que muitas vezes poucas coisas... Às vezes a gente está, sei lá, 80% de tudo que a gente precisa já está ali. Mas aquele pequeno detalhe que a gente não está dando a devida atenção é o que está fazendo a gente não está conseguindo evoluir para o próximo nível. Então, assim, para você, na sua experiência, o que foi esse detalhe? Cara, pensa assim, eu saí, eu parei de trabalhar com SAP porque estava me atrapalhando. Eu já sabia fazer dinheiro, já estava a fazer dinheiro. Não fazia meu salário ainda, nem perto. Tipo, fazer um quarto do meu salário. Mas, assim, eu já sabia fazer dinheiro. E o que me atrapalhava? Porque muitas vezes eu estava ali operando, acompanhando o mercado, uma linha de raciocínio. Eu sempre falo que o mercado é um filme. Você tem que estar acompanhando o filme, tanto do cenário, mas do que está acontecendo na tela, tudo. E muitas vezes o chefe chegava do lado, ou o cliente chegava do lado. E aí, altitabzão. E na hora que você voltava, o mercado tinha mexido, você não sabia o que tinha mexido. Às vezes estava posicionado, já tinha tomado na cabeça. Então, claramente, para mim, estava atrapalhando aquilo. E aí eu falei, cara, preciso mudar isso aí. Acho que chegou a hora de queimar a ponte de vez. Puta, bateu um desespero? Muito. Muito. Fiquei muito preocupado. Por que que acontece? Não tinha grana, cara. Tinha uma dívida gigantesca de tudo que eu tinha feito antes. Já não estava pagando mais essa dívida. Então, eu estava comendo juros atrás de juros. E falei, cara, só que se eu não fizer isso aqui, trabalhando com TI do jeito que eu estava, com SAP que eu estava, eu não ia pagar o Itaú nunca mais na vida. Nunca mais na vida. E então, eu falei, cara, eu acho que eu preciso, eu tenho capacidade, eu confio. Eu acho que hoje eu sei que eu estou pronto para isso. Beleza, fui lá e tal. Aí, tive que ouvir do chefe, na época era meu chefe. Porque ele falou assim, cara, você está fazendo a pior coisa da sua vida, você está acabando com a sua vida. E ainda ele falou assim, eu tenho certeza que daqui pouco tempo você está aqui pedindo o seu emprego de volta. Eu lembro que eu só falei para ele, você pode fazer isso por mim ou não? Porque eu queria que ele me demitisse para pegar um acerto e tal. Ele falou, eu vou fazer, mas eu sei que daqui a pouco você está aqui de volta e acho que você está fazendo a maior cagada da sua vida. Aí, por dentro, eu só falei para ele, é o seu cu, né? Mas não falei nada para ele. Enfim, mas eu estava com o cu na mão, de fato. Perdão a palavra, mas era a realidade. Eu estava super preocupado, mas eu sempre falei. Eu sempre falo que na vida, eu aprendi isso acho que muito cedo. Na vida, se você não for lá e meter a cara, se colocar em risco, bichão, você vai ser igual a todo mundo. Que tenta ter uma vida padrão, uma vida comum e... Cara, eu não nasci para ter uma vida comum, eu não nasci para ser mais um. A gente tem a capacidade para ser o que a gente quiser, eu vou viver como se fosse mais um? Não. Então eu sempre tive isso. E detalhe, naquela altura do campeonato, eu já tinha passado tanta merda na minha vida, que eu queria só mais uma. Entendeu? É aquela coisa, calejadão. Só que nesse momento eu confiava muito mais em mim do que os outros riscos que eu tinha cometido lá atrás. Então eu confiava em mim, me sentia que eu estava pronto para aquilo. Só que qualquer mudança que você faz, tem o choque da mudança. A pressão é que nem você, você opera em casa, aí você vem para cá. Nos primeiros dias você não se sente pressionado, não sente que... Não é a mesma coisa. Tem gente do lado e tal, você fica naquela puta, se eu fizer merda, o cara vai dar risada em mim. Você fica pressionado. É a mesma coisa quando você sair daqui e voltar para casa. Aí vai ser... A pressão é outra. Então é a mesma coisa. Puta, eu saí de um ambiente onde tinha um monte de gente em volta e tal, e não era de mercado, mas tinha gente. De repente eu fui para um ambiente, eu e o mundo, eu e a tela ali, eu e o mercado. Então eu cheguei ansioso porque eu estava feliz de ter feito aquela escolha, apesar de estar com medo. Mas tinha toda a pressão que, cara, ou era aquilo ou era aquilo. Não tinha mais volta. E eu tinha feito um compromisso comigo mesmo que eu nunca mais ia trabalhar com TI. Aquela tinha sido feita uma escolha que eu falei assim, cara, passe o que passar, eu nunca mais vou trabalhar com TI. Eu não vou voltar. E eu sempre falava assim, não vou voltar para pedir arrego para aquele japonês filho da puta. É isso que ficava na minha cabeça. E sendo bem sincero, essas palavras que ecoavam na minha cabeça. E aí, cara, primeiro dia foi legal, fui mais pezinho no chão, mais comedido. Aí no segundo dia, cara, não sei o que deu em mim, meio pressionado e tal. Eu pressionado porque falei, cara, o primeiro dia foi bom e tal. E no segundo dia eu me pressionei, puta, devolvi cinco vezes o que eu tinha feito no primeiro dia. Aí, no terceiro dia eu vim como? Porque eu não recuperar, cara. Não, preciso zerar aquilo para começar de novo. Aí no terceiro dia eu perdi três vezes mais do que eu tinha perdido no dia anterior. E no quarto dia? Hã? Quase para o all-in, cara. Quase para o all-in. Aí perdi mais na quinta e na sexta. Eu só não perdi tudo porque no dia seguinte era sábado. Entendeu? Se tivesse mais um dia eu tinha quebrado. E aí o que acontece? Cara, final de semana eu chorei o final de semana inteiro. Fiz assim, eu tinha pego mais ou menos 80 mil de acerto. Perdi 60. 60, 60 e pouquinho. Aí o que acontece? Basicamente eu tinha dinheiro para pagar moradia e para ter uma margem para operar um mini. Naquela época era caro ainda a margem do mini. Hoje vocês estão no céu. Vocês estão muito no céu. Então o que acontece? O que eu fiz? Falei, meu, não tem onde morar, né, meu? Então eu fui lá, negociei com o dono da casa lá, paguei um ano da república lá. Até deu um desconto para mim porque eu paguei um ano, paguei um ano. Então estava no lado da ponte e eu não ia morar. E aí eu falei, cara, agora eu tenho esse dinheiro de margem e eu só não tenho dinheiro para comer. É isso. Tinha onde morar e precisava de dinheiro para comer. E manter o dinheiro da margem. Isso me fez uma coisa importante porque hoje em dia vocês pedem R$100 e falam, não, foi só R$100, está tudo bem. Pô, abre a carteira e rasga a 100zão aí na minha frente. Quem tem coragem aqui? Hã? Então o que acontece? Eu comecei a entender que assim, eu vinha no mercado cagando. Qualquer R$20 que eu fazia eu não queria fazer mais nada. Aí na semana seguinte, puta, final de semana e tal, eu fiz isso. Aí na segunda eu falei, cara, vou operar com umzinho. Minha meta era R$50 por dia. Eu queria fazer R$50 por dia. E eu falei, se eu fazer R$50 eu paro. Aí no primeiro dia eu fiz R$20, R$20, R$25, uma coisa assim. E aí o mercado estava mais travadão e tal. Eu falei, meu, R$25 eu já consigo comprar um arroz, alguma coisa. Parei. Aí eu falei, só que eu fiquei em casa, no quarto. Aí eu ficava olhando o mercado. Ficava olhando o mercado, voltava. Aí eu falei, caralho, né, meu, preciso sair daqui. Vou sair daqui fazer o quê? Aí a República era de fundo com a USP. Aí o que eu fiz? Pulei o muro e falei, meu, vou sair daqui. Pulei o muro e fui andar na USP. Quem conhece a USP? É que é animal lá dentro. É muito legal. O pessoal corre, anda, pedala lá. E aí, então, o que aconteceu? Aí nesse dia eu fiz isso. E beleza, fiz um exercício e tal. Voltei, voltei mais calmo. Já não estava mais aquele estresse de mercado, de querer fazer alguma coisa de mercado. E no dia seguinte a mesma coisa. Fui lá, fiz lá R$40, R$50. Quase o que eu queria. Aí pulei o muro da USP de novo e fui fazer outras coisas. E eu comecei a ver que aquilo estava dando certo. Só que acontece. Eu comecei e qualquer dinheiro estava fazendo diferença para mim. Porque nessa época eu não tinha dinheiro para ir no mercado comprar comida. Nessa época eu que tinha um tiozão lá que ele fazia umas jantas e me chamava à noite lá. Que eu falo que é meu ojo da guarda. Porque quantas vezes eu dormi com fome, cara? Quantas e quantas vezes eu dormi com fome porque eu não tinha dinheiro. O dinheiro que eu tinha estava na corretora. Se eu tirasse dinheiro na corretora, às vezes não tinha margem. Então eu ficava lá à mercê. E isso foi mostrando que assim, cara, dinheiro tem que ter seu valor. Você tem que saber dar valor para o dinheiro. R$10 é R$10, bicho. Entendeu? R$10 é R$10. Galera que come marmita que pega aqui embaixo, R$10 é R$10 com uma marmita aqui embaixo. Que vai matar a sua fome. E eu que não tinha R$10 para comer uma marmita. Então, espera aí. Eu fiz o mercado, cliquei e consegui fazer R$20, R$30. Não vou dar valor para isso? E é isso. E aí eu fui galgando isso aos poucos. Entendeu? Não foi fácil, mas eu precisava passar por isso. Eu tenho muito orgulho de olhar e ver que eu sou o mesmo cara. O mesmo cara. Eu só mudo alguns números na conta bancária, mas eu mesmo o cara. A mesma linha de pensamento, a mesma tranquilidade com as coisas, a mesma humildade que eu acho que dinheiro não pode mudar a gente. Dinheiro tem que ser algo que traga algumas coisas positivas para a vida da gente, mas que não mude quem você é. Se não tinha nada, se era gente boa e você tem um monte e virou um cuzão, você sempre foi um cuzão. Entendeu? Humildade é você. Humildade é o que você é. Não é o que você se torna baseado no que você tem. E o Kalima que está ali dentro, ele me conheceu na República. Meu amigo desde a época da República. Eu não tinha nada. E você perguntar para ele, é o mesmo cara. Mesmo estilo de se vestir, mesma merda. Entendeu? E o que muda, eu tenho alguns números a mais na minha conta e só. O resto é a mesma coisa. Continuo lutando pelas minhas coisas, continuo acreditando nos meus sonhos, continuo me colocando em risco, continuo preocupado com a minha vida, não com a vida dos outros. Ah, o que o outro está fazendo? Eu quero que o foda o que o outro está fazendo. Estou preocupado com o que eu estou fazendo. Que é o que todo mundo ia fazer. Cara, ah, mas o fulano, foda-se o fulano. O que você está fazendo? Pelo que você está lutando? Quanto você está dando de energia pelo que você está lutando? Até brinco que hoje em dia eu não tenho mais sonhos, eu tenho objetivos. Sonho é o que você quer, é o que você imagina que seria possível. O objetivo é pelo que você está lutando. E eu luto por vários objetivos na minha vida. Eu tenho vários objetivos na minha vida. Então assim, do mesmo jeito que lá atrás eu tinha vários objetivos. O desafio lá atrás que era se tornar um profissional de mercado financeiro, era gigante para mim, foi difícil, me tornei. Hoje eu tenho outros objetivos gigantes. Que hoje eu olho e falo, cara, como que eu vou chegar lá? Mas eu tenho a plena confiança que eu vou chegar lá. Porque eu acredito principalmente em mim. Porque assim, é uma coisa, eu depender de uma coisa que depende de você. Uma coisa eu depender de uma coisa que depende de mim. Se depende de mim, vai acontecer. Tem até um vídeo que eu falo que o meu plano B era o meu plano A. É isso. Entendeu? Não tem que ter plano B. É um plano e acabou. Tem um objetivo e acabou. Porque se você tem um plano B, você está pronto para falhar. Entendeu? Você está pronto para falhar e aceitar que você falhou e voltar para aquela outra coisa. Quando você não tem isso, cara, bicho, falhar não é opção. Você vai fazer dar certo e pronto. Mas se der errado, vou fazer dar certo. Entendeu? É simples assim. É cair mil e levantar mil e uma. Foi a história da minha vida essa. Então, é muito essa questão. Hoje em dia, eu sempre falo, né? Podia não fazer porra nenhuma da minha vida. Não aguentar vocês. Não aguentar os malas. Vocês são do bem. E os malas que aparecem por aí? Que é um monte. Entendeu? Que não sabem nem onde está na vida. Mas é aquela coisa, cara. Eu gosto disso. Me alimenta isso. E eu tenho outros objetivos que eu estou buscando. Outros desafios que eu estou buscando. A vida é isso. A vida não é você chegar em um patamar que estou boneco e não vou fazer mais nada. Pelo contrário. A vida é você sempre mostrar que você pode se superar e ser melhor que você era ontem. e conquistar coisas que a maioria duvida que você vai conquistar. E não por ele que você está fazendo. Por você. Pela sua capacidade. Para mostrar o quanto você é capaz de fazer aquilo. Quando você passa por essas coisas difíceis, duras e tal, você se constrói. Você vai se tornando forte. E nada mais te assusta. Não tem nada que me assuste com essa vida. Nada. E ressalto. Eu sempre me preocupo com o que eu vou fazer. Não o que os outros vão fazer. O que os outros estão pensando. Afinal, quem vive na nossa vida é a gente mesmo. A opinião dos outros é dos outros. O cara não gosta de você. Ele tem um problema. Eu não tenho problema com ele. Ele tem um problema. Então a vida é isso. Sua vida nunca pode parar por causa de ninguém. Eu acho que pessoas que você ama vão sempre estar te apoiando. Direta ou indiretamente. Mas no final das contas, cara, a luta é sua. Os objetivos são seus. E é focar em você. Pau. Independente do que os outros pensam. Ou do tempo que leve. Porque nunca é rápido. Nunca é rápido. Nunca. Eu demorei muito para perceber o tamanho do buraco que eu estava. Porque acho que a ficha caiu quando eu perdi um apartamento. Porque eu tinha um apartamento financiado. E eu não estava pagando mais porque não tinha dinheiro. E já tinha feito os empréstimos que podia fazer e tudo mais. E aí, belo dia. Olha, tchau, amigão. Você tem que ir embora. Você tem que ir embora. E pronto. Então, passou esse tempo. Detalhe. Esse meio tempo. Namorada. Meteu o pé. Amigo. Já não tinha mais nenhum. Entendeu? Então, foi uma fase que você foi vendo. Foi caindo um tijolinho por vez ali. As coisas foram desmoronando. E aí, você percebeu. Você vai falar. E quando eu percebi isso, a primeira coisa que eu pensei foi. Maldito mercado. Engraçado. A gente tenta culpar alguém, não a gente. Nunca foi o mercado o culpado. O mercado não me clicou. Eu cliquei ele. Então, sempre a culpa foi do mercado. Mas a gente tem a mania de querer culpar alguém. Aí, por um tempo, eu achava que eram os caras que eu tinha feito o curso. Que era errado. Mas, na verdade, era eu, cara. Eu que tinha. Todo dia eu ia para o mercado achando que eu ia ficar rico. Ou achando que eu ia reconcertar todas as cagadas que eu já tinha feito. Até o ponto que eu falei. Cara, desculpa. Mas ninguém ganha dinheiro. Para mim, ninguém ganhava dinheiro no mercado. Para mim, ninguém ganhava dinheiro no mercado. E aí, eu falei. Cara, não é possível que ninguém ganhe dinheiro no mercado. Será que eu fui idiota há tanto tempo? Um mercado desse tamanho e tal. E foi aí que eu fui atrás de. Ver se tinha alguém que era bem sucedido e tal. E aí, veio o Interfloat. E aí, começou o entendimento da minha vida. Que aí, eu falei. Caralho, tem uns caras que ganham dinheiro mesmo. Brabo mesmo. De verdade. E... E eu vi que os caras não faziam nada do que eu fazia. Então, peraí. Eu nunca ganhei dinheiro com o que eu fazia. Tem uns caras ali nadando em dinheiro. Fazendo outra coisa completamente diferente do que eu fazia. Quem está certo? Eles, né, meu? O idiota aqui sou eu. Foi aí que eu falei. Não, peraí. Então, foi aí que eu me dei mais uma chance. E graças a Deus que eu fiz isso. Me dei mais uma chance. Então, mas foi literalmente, para te resumir, foi quando não tinha mais nada. Tinha perdido, desmoronado a vida. E as pessoas, principalmente as pessoas, tinham que ser afastadas de mim. Por me considerar um fracassado. O que realmente eu era naquele momento. Eu sempre falo que eu não condeno ninguém que se afastou de mim. Porque naquele momento eu não era a melhor das pessoas para estar do lado. Ninguém quer estar do lado de fracassado. Mas também foi um filtro na minha vida, né? Eu acho que quando você tem pessoas que estão vendo que você está indo para um lado que não é positivo e as pessoas simplesmente se afastam. Será que são pessoas boas para estar na sua vida? Provavelmente não. Provavelmente não. Provavelmente não. Então, foi um período que... Eu sempre falo que depois desses oito anos, eu olhava para trás e falava Caralho, joguei oito, dez anos da minha vida fora. Porque eu tinha perdido tudo o que eu tinha conquistado com outra profissão. Tinha perdido pessoas e tudo. Então, eu não tinha conscientizado que tudo aquilo tinha uma motivação maior. E depois, com o tempo, que eu fui entender que... Não foram oito anos perdidos. Foram oito anos de construção. Oito anos de construção. De entendimento, de erros, de acertos que a gente precisa passar. Nada que a gente escolhe na vida, a gente faz só com acertos. A gente erra muito. E os erros são o que mais faz a gente evoluir. O Jordan fala muito isso. Ele fala assim, cara... Eu errei oitenta por cento das cestas da minha vida. Para aprender a acertar os outros vinte. É isso. E o cara foi o ápice da coisa. A vida é isso. A vida é mais erro do que acerto. Porque os erros te constroem. O acerto não. Quando você acerta, você fica feliz e beleza. Tanto é que uma coisa que a gente falou semana passada é que a gente precisa aprender também dar valor para os acertos, para os nossos pontos fortes e buscar fortalecer eles também. Porque eles são importantes também. A gente acaba focando muito nos erros e esquece dos acertos. Os erros são muito importantes. Eu gosto de errar. Eu aceito errar. Eu aceito aprender. Porque isso me ensina muita coisa, mas também aprendi a dar muito valor para as coisas que eu faço certo, para continuar fazendo ela cada vez melhor e me tornar um especialista naquela coisa. Então, acho que as coisas andam junto. Porque o que você está fazendo certo, se você fizer mais certo ainda, vai te dar mais resultado ainda. claro, quanto melhor você fica, quanto maior você fica, mais erros você vai cometer. Mas erros novos. Que aí faz parte da vida e é bom. A paciência premia. Porque, cara, para mim é muito fácil olhar para tudo o que aconteceu, olhar para trás e olhar e ver aquilo lá. E eu, puta, brinco, dou risada de tudo o que aconteceu, mas acho que só eu e Deus sabem a dor que eu senti naquele momento, naquele período, de desespero, de frustração, de tristeza, de, puta, não dá nem para elencar as dores daquele momento. E se eu tivesse sido um pouco mais paciente, eu não teria passado por tudo aquilo. Pelo menos não com tanta dor, com tanto sofrimento e tudo. Mas, cara, eu acho que hoje em dia eu sempre tento fazer vocês colocarem o conhecimento na frente do dinheiro. Acho que o conhecimento vai transformar, conhecimento no tempo certo vai se transformar em resultado que é dinheiro. E naquela época eu achava que eu só não ganhava dinheiro porque eu não tinha dinheiro. Então, por isso que pegava o salário aqui, enfiava no mercado aqui, fazia impresso e tudo. Não adiantou bosta nenhuma porque eu não tinha o principal, que era o conhecimento. E depois de um certo tempo, principalmente quando eu saí da área de TI, de SAP, eu tinha o conhecimento, mas eu ainda não tinha toda a paciência que era necessária. Então, por isso que eu queimei a largada tão rápido ali. Porque, pensa assim, eu podia ter ido menorzinho, eu podia ter feito uma série de coisas. Parte do dinheiro não deixado na corretora. Eu podia ter feito uma série de coisas que poderiam ter me protegido, mas não fiz. Porque eu fui impaciente. E já no primeiro dia as coisas funcionaram bem. Aí, meu, no segundo dia eu falei... Não tinha ninguém orientado. É, exatamente. A construção da minha vida foi isso, cara. A construção da minha vida foi tentativa e erro. Então, o que acontece? Eu acho que você que é jovem, cara, você tem uma coisa que eu já não tenho mais tanto. Que é o tempo a meu favor. Eu tenho muito tempo de vida ainda, graças a Deus. Mas você tem no mínimo o dobro do tempo de vida que eu tenho pela frente ainda. E, então, ou seja, seja paciente com você, com seus objetivos, porque você tem o tempo a seu favor. Você tem a imaturidade contra você, mas você tem o tempo a seu favor. Então, se você for paciente, as coisas vão acontecer. A gente não. A gente tem a maturidade a nosso favor. A gente não tem o tempo tanto a nosso favor. A gente pode ficar mais 20 anos lutando com isso aí. Mas a gente tem a maturidade a nosso favor. A maturidade, principalmente, saber que, assim, cara, isso aqui é uma profissão como qualquer outra. Precisa de dedicação como qualquer outra. A gente não é mais moleque para achar que a gente vai achar a fórmula de ficar rico com 40 anos. Entendeu? O que a gente vai fazer é criar uma profissão que possa nos dar uma estrutura de vida muito melhor do que a gente tinha. Financeiramente. E, sim, claro, ficar rico e tudo mais. Mas não vai ser da noite para o dia. Que acho que isso é importante. Molecada ainda tem essa ilusão. Eu até me surpreendo com você, às vezes, que você tem uma cabeça muito melhor da maioria da molecada novinha que eu já convivi. Que vem iludido. Por mais que fale na minha frente, não, eu sei que vou ter que lutar muito por trás. Você está falando, não. Nada, vou ficar rico rapidinho. Isso aí vem. Não vi nenhum ficar. Então, assim, porque realmente não tem atalho. Tem uma construção, um processo de uma carreira. Uma construção, qualquer outra. Qualquer outra. O mercado passa muito a ilusão, né? Você olha para a tela, aqueles números girando, fala, mas se eu comprar aqui e zerar ali, puta, ganhei dinheiro, né? Parece tão fácil. Tão fácil. Mas não é nem um pouco. Nem um pouco. Então, a paciência premia. Vocês acham que eu tenho dinheiro? Eu tenho muito mais do que vocês acham. E vivo como se eu tivesse muito menos do que vocês acham que eu tenho. Então, assim, cara, eu acho que dinheiro, bicho, dinheiro vai e vem, hein? Para quem passou a vida inteira na pobreza. Nasceu na pobreza mesmo, na coisa dura. Aprendeu que trabalhar era a coisa mais legal do mundo, porque era a forma que você tinha de conquistar as coisas. E, pô, desde os seis anos de idade eu trabalho. Não é à toa. Então, passei a vida inteira entendendo que trabalhar era legal, trabalhar era a forma de você construir as coisas. Criei uma carreira legal, destruí tudo, por causa de outra carreira que eu estava buscando, construí uma vida que nunca imaginei que era possível ter, com uma carreira. Mas eu continuo a ser a mesma pessoa, cara. Se eu tomar um tiro, se eu tomar um tiro, quem morre primeiro? Hã? É só para você fritar a cabeça. Se eu tomar um tiro e você tomar um tiro, eu morro igual, cara. Não tem essa. O dinheiro não cria um escudo em mim. Entendeu? Então, ele não pode ser algo que me faça sentir melhor ou dependente dele. Eu não sou dependente de dinheiro. Eu sou dependente de conhecimento. Eu sou dependente de pessoas que preencheram a minha vida. Isso sim é importante para mim. Pensa assim, alguém que está esfregando dinheiro na sua cara, está esfregando um status na sua cara, é que ele está tentando esconder alguma coisa. Entendeu? Uma deficiência, alguma coisa. Não, cara. Dinheiro... Eu não preciso provar para vocês que eu tenho dinheiro. Vocês sabem que eu tenho. Entendeu? E o fato de mostrar mais... Ah, tem alguém na porta. O fato de... Eu sempre falo. Por um momento da minha vida, eu coloquei... Quando eu conheci o mercado financeiro, eu coloquei o dinheiro na frente de tudo. E quando eu coloquei o dinheiro na frente de tudo, qual a coisa que eu menos tive na vida? Dinheiro. E quando eu aprendi a colocar o conhecimento na frente de qualquer outra coisa, enquanto você está lutando por uma profissão, o dinheiro vira consequência. Como é uma consequência na minha vida. Hoje, fazer dinheiro para mim é uma diversão. Não uma loucura, uma obrigação e tudo mais. Eu sempre falo que é uma superação. Cada dia eu me supero mais. Então, eu não venho aqui para sentar, para fazer cada vez mais dinheiro. Não, eu venho aqui todo dia para me superar. A consequência disso é fazer dinheiro. Esse é o resumo da ópera. Então, dinheiro é bom, dinheiro é importante, dinheiro é legal. Te faz conquistar várias coisas. Não só para você, mas para as pessoas que você ama. Mas, ele não pode ser nunca o foco principal. Se ele é o foco principal, sua vida está muito vazia. Independente do que você ensina, o que você faz? Como você faz? Quanto se dedica? O Maurão brincou ontem, ou terça? Ontem, acho que segunda. Pô, cheguei primeiro. Parece que é brincadeira, mas isso me incomoda. Eu me incomodei. Eu falei, caralho, né, meu? Não, não, mas... Não, entenda. Eu falei assim, caralho, eu falei comigo, meu. Não tem nada a ver com você. Mas eu falei assim, eu falei comigo. Eu cheguei mais tarde do que eu deveria. É engraçado isso. Você vê como eu me cobro. E é isso que a gente tem que fazer. Porque é a nossa parte, bicho. O incômodo não é você ter chegado primeiro que eu. Eu ter falado comigo. Porque eu cheguei mais tarde do que eu. Saca? Então, é muito isso. Tanto é que no dia seguinte, já estava aqui no meu horário normal. Exatamente. Exatamente. Mas isso é legal. Por isso que eu falo. Quando você sabe o que você está buscando. Quando você confia no que você está buscando. Quando você se dedica ao que você quer. Qualquer ato falho seu, você fica puto. Eu fico puto, mano. Eu não fico puto com você. Eu fico puto comigo. Achei até engraçado. E gostei disso. Mas assim, comigo eu estava falando. Caralho, eu falei comigo, meu. Que merda, meu. No dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. E acabou. É isso que é importante. Então, é muito isso. Por quê? Porque se eu me acomodo. Se eu me acomodo. Um dia eu chego com 5h40. Daqui a pouco eu chego 6h. Daqui a pouco 6h30. Aquilo vira parte da minha vida. Entendeu? Vira parte da minha vida. E aí, bichão. Aí as coisas começam a desacelerar. Então, é muito isso. Então, me incomodei. Mas não com você. Comigo. Eu falei, caralho. Eu estou falhando comigo. E é esse sentimento que vocês devem ter. Quando vocês não estudam uma coisa que deveriam estudar. Não fazem um replay que você tinha que fazer. Não revê uma aula que você tinha que ver. Não chega cedo como deveria chegar. Sabe? Chega aqui e fica aí de papinho. Para lá e para cá. Vocês estão falhando com vocês, bicho. E a pior coisa que você pode fazer na vida. Não é falhar com os outros. É falhar com vocês. Porque você vive na sua vida. Tem uma pessoa que nunca vai te abandonar. É você mesmo. Você não tem como sair do seu corpo. Sair de você. Então, você não pode falar com você. Você tem que se dedicar a você. Essa coisa é fundamental. E quando você falha com vocês, tem que ficar puto. Incomodado. E buscar consertar o mais rápido possível. Antes que vire um hábito. Tudo na vida é um hábito. Coisas boas e coisas ruins. E quem determina se vai ser um hábito ou não é você. Então, o primeiro passo é não fale com você. Não fale nunca com você. Saiba o que você quer. Se proponha aquilo e faça. Faça. E pronto. Esse momento do Insider é mais para cada um botar a sua conscientização. E falar, caralho, espera aí. Isso aqui eu não estou fazendo. Puta. Não, puta. Às vezes eu estou chateado. Porque eu... Não, espera aí. Eu estou me dedicando. O resultado não está vindo. Mas eu estou me dedicando. Eu estou cada vez melhor do que ontem. Acho que essa é a grande preocupação. Cada dia está melhor do que ontem. Você confiar que você está fazendo a sua parte como deveria. Você está se colocando como coadjuvante da sua vida. Você está ali lutando pela busca da melhora dessa profissão. Do que você está entendendo. E muitas vezes a gente precisa de um choque de realidade. Não é falta de conhecimento. Mas é falta de conscientização. Que caralho. O caminho é duro, bicho. Por que eu acho que eu sou melhor que o Jeff que se fudeu anos e anos e anos? Não existe isso. Você pode sempre falar assim. Eu vou me dedicar mais que o Jeff. Vou fazer... E vou construir mais do que ele. Vocês podem. Pode ter certeza disso. Onde eu cheguei... Qualquer um de vocês pode chegar muito além. Depende de vocês. Depende de mim. Não depende de eu desacelerar e vocês acelerarem. Depende de vocês continuarem acelerando. Porque eu também vou continuar acelerando. Eu não vou parar de acelerar. Esse é o X. Eu acho que na vida a gente nunca deve parar de acelerar. A gente sempre tem que continuar acelerando. Ah, mas eu estou bem. Então que bom. Vamos ficar melhor. Dá para ficar melhor. Isso não é ganância. Isso não... É bem longe disso. Isso é saber que você é ser humano. Mas você é foda. Você pode conquistar mais coisas. E não estou falando coisas materiais. Mas você pode se desafiar e superar novas barreiras. A consequência é dinheiro. Qualquer coisa grande que você busque na vida. Principalmente profissionalmente falando. A consequência é dinheiro. Quanto melhor você fica em algo. Mais dinheiro você vai ter de retorno desse algo. Por isso que assim. Vá atrás de coisas grandes, cara. Não fica gastando energia com bosta. Coisa pequena. Que vai continuar te deixando mediano. Você sabe o que é liberdade? A liberdade é você ter... Poder fazer escolhas. Escolhas que vão te trazer a felicidade. A vida é isso. A vida é você ter a liberdade de fazer as escolhas que você quer. Eu estou exatamente onde eu escolhi estar. Por isso que eu sou feliz. É isso que a gente tem que sempre levar em consideração. Eu escolho todo dia acordar às cinco e meia da manhã. Porque é isso que me faz feliz. Saca? Então é... É essa conscientização que a gente tem que ter. E é essa preocupação que vocês têm que ter também. De às vezes se questionar mesmo. Cara, se eu pudesse escolher. Era isso que eu ia estar fazendo? É para onde eu estou indo agora que eu gostaria de estar indo? Isso é felicidade. Se a resposta for sim. Se a resposta for não. Principalmente por vários dias seguidos. Está na hora de mudar. Tem alguma coisa errada. E eu sempre falo. Eu escolho estar aqui todo dia. É uma escolha minha. É uma escolha minha fazer o que eu faço. É muito mais um sentimento de disputa ou qualquer outra coisa do que um sentimento de felicidade. Porque você tem alguma coisa. Oi? Querer. Exatamente. É mais o querer do que a felicidade de ter aquilo. Então eu acho que assim. Felicidade é ter um filho. Felicidade é casar. Sabe? Acho que isso é felicidade. Felicidade é você alcançar seus objetivos independente do dinheiro que aquilo traga para a sua vida. Você mostrar que você é capaz. Eu sempre falo que eu tapei a boca de meio mundo. Sem fazer nada contra eles. Simplesmente eu fiz a minha vida acontecer. Exatamente. Minha preocupação não era provar nada para ninguém. Era provar para mim que eu era capaz. Automaticamente você prova para as pessoas que duvidaram de você também. Por isso que eu bato muito naquela teca. Cara, foda-se o que os outros acham, cara. Se preocupe com o que você acha. Você acredita no que ela está falando? É você, ela? Não, foda-se então. Entendeu? Ah, minha esposa me apoia. Ah, meu vizinho falou que isso aí vai dar... Cara, o que você acha? Você acha. Dentro do seu ser. Que é a pessoa mais importante. Você. O que você acha? Você concorda com ela? Ok. Então para. Simples assim. Se você não concorda, continua lutando, cara. Ponto. Essa é a vida em qualquer outra coisa. Entendeu? As pessoas, elas gostam muito de expor as frustrações dela para outro. Mas assim, ela não conseguiu conquistar nada. Ou então tentou um pouquinho fazer alguma coisa, não deu certo para ela. O problema não é ela que não lutou. E sim aquela coisa. E aí ela vende para você aquele problema aqui. Aquela frustração dela vira como se deveria ser a sua frustração também. Puta, day trade não dá certo. Então assim, para ninguém day trade dá certo. Porque não deu para mim. Eu, master, melhor ser humano da face da terra não deu certo. Por que vai dar para você? Desiste antes. Não gasta nem seu tempo. Estou te dando um toque. Estou facilitando a sua vida. E não mostra que eu estou errado, né? É? E não mostra que eu estou errado. É, cara, pensa assim. O que é mais fácil? Você achar um culpado ou você assumir para as pessoas à sua volta, pessoas importantes à sua volta, que você foi falha? É? É. Mas que dúvida. Que dúvida. É muito mais fácil chegar e falar, puta, o Lato é um bosta. Do que eu falar assim, então, não me dediquei, não fiz o que eu devia ter feito. É isso. Entendeu? Então é sempre a questão de como você quer parecer perante aos outros. Eu não quero parecer nada perante aos outros. Eu quero saber o que eu sou perante a mim. Entendeu? Se eu sinto orgulho do que eu faço ou não. Eu quero saber o que eu faço ou não.